A osteofitose é o nome da patologia conhecida popularmente como bico de papagaio. O quadro é caracterizado pelo crescimento de uma saliência óssea ao redor das vértebras. Pode causar dor e dificultar muito o dia a dia. Raramente são causa da dor, porém podem ser sintomáticos dependendo do tamanho e posição. Nesse artigo vamos saber mais sobre a osteofitose, suas possíveis causas e os tratamentos mais frequentes para essa doença. A osteofitose é a formação de osteófitos em torno das vértebras da coluna. Isso acontece devido à pressão e ao desgaste do disco intervertebral e à instabilidade provocada por essa condição na coluna vertebral. O organismo, visando estabilizar a coluna, produz material ósseo, que forma esse relevo entre as vértebras. Causas O desgaste dos discos intervertebrais é a causa da osteofitose. Essa deterioração pode ser ocasionada pelo envelhecimento, genética, má postura, desvios posturais, reumatismo, fraturas, obesidade e sedentarismo. O quadro, atualmente, não afeta apenas indivíduos com mais de 50 anos de idade, já que está muito associada a comportamentos sociais contemporâneos não saudáveis. Sintomas e diagnóstico Geralmente a osteofitose não causa sintomas sendo diagnosticada por associação a outras condições, como a hérnia de disco, por exemplo. No entanto, em alguns casos, a compressão de estruturas nervosas na coluna pode provocar dores no pescoço, costas, ombros, braços e também nos membros inferiores como coxas e pernas. Exames de imagem como radiografia, tomografia e ressonância magnética são as formas mais eficientes de diagnosticar a osteofitose. Tratamento A osteofitose não tem cura e o seu tratamento tem como objetivo reduzir as dores e devolver a qualidade de vida aos pacientes. A terapia medicamentosa com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios pode ser associada a sessões de fisioterapia. O fortalecimento muscular e a reeducação postural podem ser indicados visando estabilizar e realinhar o máximo possível a coluna vertebral. Em casos mais graves, em que o existe desalinhamento progressivo da coluna ou distúrbio neurológico, pode ser indicada cirurgia. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah, nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.